A relação mãe-bebê na pandemia ficou ainda mais próxima por conta das medidas de isolamento social. E esta interação com estímulos constantes de linguagem é indicada por especialistas para o melhor desenvolvimento da fala. Vitória tem altos papos com a Luana. A bebê de oito meses até já balbucia a palavra mais esperada por dez entre dez pais. Papai. Papai. Desde pequena, desde quando ela nasceu, eu sempre tento narrar o que eu estou fazendo para ela. Às vezes eu estou lavando a louça e ela está aqui ou no carrinho ou na cadeirinha de alimentação. Aí eu dou um brinquedinho na mão dela e fico conversando com ela. Falo, ó, filha, estou lavando a louça, um dia você vai ajudar a mamãe, essas coisas assim. Na casa da outra Vitória, as conversas com o Henrique também são constantes. Com cinco meses, o bebê se acalma quando a mãe o estimula cantando. A estimulação oral com conversas frente a frente com o bebê. Deixando que ele veja o rosto e os lábios da pessoa que está falando, pode mesmo fazer toda a diferença no universo de quem está descobrindo o mundo. O desenvolvimento da fala, ele é global, então essa criança precisa perceber que existe um contato visual, contato auditivo. O bebê perceber que existe uma pergunta e aí ele se mexe, aí ela se parece uma resposta. Isso vai criando uma troca de turno e sendo o início de uma conversa. Usar um tom de voz doce, um ritmo mais cantado, tranquilo, também ajuda a fazer com que o bebê preste mais atenção na conversa. É a linguagem que os próprios especialistas chamam de manhês, a língua das mães. A voz da mãe é a mais atrativa de todas, então as mães precisam se utilizar do manhês, fazer essa voz, mas lembrando sempre de fazer a produção correta dos sons. Filho, vamos brincar com a bola, você quer sua mamadeira? Vamos mamar? Diferente, filho, vamos brincar com a bola, você quer sua dedeira? Outra dica da especialista para quem quer ter filhos mais comunicativos. O melhor brinquedo que um bebê pode ter é um adulto disposto a interagir com qualidade. 20 minutos de uma boa interação vale mais do que um dia inteiro de estimulação sem qualidade. Estimular a linguagem o mais precocemente possível favorece o desenvolvimento a ponto de que a criança vai atingir os marcos do desenvolvimento normativo, que seria a produção das primeiras palavras ali por volta dos 11, 12 meses, 13, no tempo que é esperado. Papai. Papai.